Pessoal, vamos falar sobre a falta de gasolina lá nos Estados Unidos, o ataque ao gasoluto colonial. Essa notícia foi sugerida pelo Essa Pauta Custou 99 Satoshis. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo aqui. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos à notícia. Essa questão toda já está um pouco antiga, eu estou falando agora porque a gente já parece que já entendeu tudo o que aconteceu ao longo do caminho. Para quem não sabe dessa história, algumas semanas atrás, um gasoduto americano, um grande gasoduto americano chamado Colonial Pipeline, que vai desde lá da costa do Golfo, onde tem as principais refinarias americanas, extração de petróleo e coisa e tal, e sobe toda a costa leste americana. Então abastece Washington DC, Nova York, todos aqueles estados da costa leste ali são abastecidos por este gasoduto, que na verdade não é um gasoduto apenas, é um conjunto de dutos que transportam de tudo, gás, gasolina, outros combustíveis, enfim, transportam um monte de produtos desse tipo. Esse tipo de transporte é um transporte bastante seguro, é mais seguro que as alternativas, que seriam transportar via caminhão ou via navio, tem muito mais risco nesses casos. Mas o que aconteceu com esse gasoduto? Há umas semanas atrás, eles sofreram um ataque de ransomware. Ransomware é aquele software que é instalado na máquina, que pode ser instalado como um vírus, pode ser instalado como um troja, enfim. De alguma forma, o atacante consegue instalar o ransomware na sua máquina, e quando ele ativa esse ransomware, o sistema é todo criptografado e exige um resgate. Isso foi feito por um grupo chamado DarkSide, é um grupo famoso de ransomware as a service. É, meu amigo, tem isso, ransomware as a service. Vou explicar para vocês como é que funciona. Mas, enfim, teve esse ataque, e embora o ataque tenha sido nos computadores, digamos, não da operação em si do gasoduto, a empresa por segurança, porque imagina, né? Hoje em dia, você sabe, a maior parte desses gasodutos é toda controlada por computadores também, por software. Hoje em dia, tudo é controlado por software, porque é muito mais barato fazer dessa forma. Agora, imagina se realmente uma estação de bombeamento fica fora de controle, começa a bombear, estando a válvula fechada no final, esse tipo de coisa. Isso causa uma tragédia, né? Pode causar realmente o estouro de um gasoduto desses, e uma tragédia muito grande aí para todo mundo. Então, eles por segurança desligaram o gasoduto todo, enquanto tentavam remover o ransomware. O fato é que eles tentaram resolver durante um tempo, desistiram, decidiram pagar a empresa de ransomware. A DarkSide, estão falando, já vi números falando, entre 5 milhões e 20 milhões de dólares. Pelo resgate dos computadores. Eu não sei se efetivamente pagaram ou não. Eu não sei se, mesmo que tenham pago, se isso resolveu o problema. Porque, lembra, isso é até um problema que eu falo lá no meu outro canal, que é sobre segurança da informação, o SafeSource, se você não conhece, dá uma procurada lá. Eu sempre falo lá que esse negócio de pagar ransomware não é garantia, não, tá? É muito comum você pagar ransomware e não resolver nada. Agora que o atacante já tem o seu dinheiro, por que ele vai liberar a chave para você? Não faz sentido. Ainda mais se você pagar muito rápido, ele vai achar que você tem mais dinheiro para pagar para ele. Então, esse negócio, a solução para ransomware é zerar a máquina e baixar backup. Então, pagar é uma coisa extrema. Então, lembra, esse papo de que eles pagaram o DarkSide, isso é boato, ninguém sabe se pagaram mesmo. De qualquer forma, já resolveu o problema. Só que ficou um tempo grande sem o gasoduto funcionar. E, nesse meio tempo, o que aconteceu gerou esse problema lá nos Estados Unidos. O pessoal, com medo de ficar sem gasolina, começou a correr para abastecer os tanques dos carros, abastecer galão de combustível e coisa e tal para não ficar sem gasolina. Aí, o que aconteceu? Piorou mais a situação. Em determinado ponto, essa notícia é o dia 14 de maio, então já tem alguns dias, 90% dos poços de gasolina no distrito de Colúmbia, que é a capital americana, estão sem combustível. Não tinha mais combustível. Por quê? Porque o gasoduto não estava funcionando, os poços tinham estoque ainda, tinha estoque nas revendedoras e coisa e tal, mas aí o pessoal entrou comprando muito, com medo de ficar sem, e acabou, aí acabou, aí não teve jeito, acabou a gasolina lá nessa região da Costa Leste. Parece que agora o gasoduto já voltou a funcionar, então já está repondo, mas assim, leva alguns dias até a linha de suprimento toda estar normal. Ou seja, tem que encher as estações de bombeamento, depois encher as estações intermediárias, aí dali que podem sair os caminhões para abastecer os poços de combustível e coisa e tal. Então, demora algum tempo para isso. Então, realmente chega a ser muito engraçado o problema lá. Você vê que o mapa lá do distrito de Colômbia, a maior parte dos lugares, ou não tinha gasolina totalmente, ou faltava algum combustível. Muito poucos poços de gasolina ainda tinham algum combustível para vender. Agora, o mais engraçado dessa história toda é justamente a forma como foi feito o ataque lá no gasoduto. Ransomware as a Service. O que significa isso? Significa que você pode contratar um serviço de ransomware. É, exatamente. Vamos supor, você trabalha numa empresa de, digamos, de banco de dados, uma empresa qualquer aqui no Brasil. Você liga para esse grupo e fala, olha só, eu quero contratar um ransomware aqui para a minha empresa. E aí, você ajuda eles a instalar o ransomware na sua empresa, dá o acesso à rede que eles precisam para instalar o ransomware. E depois, e lógico, isso é tudo secreto, você não... A empresa não fica sabendo que foi você que entrou em contato com eles, você que facilitou a instalação do ransomware. E quando a empresa pagar o resgate, você recebe uma parte desse resgate, porque você que ajudou o processo de instalação do ransomware. Então, essas empresas como a Darkside, tem outras também, que atuam nesse ramo do ransomware as a Service, elas não precisam nem se preocupar em instalar vírus, e instalar troja, no final das contas, tem algum funcionário da empresa que faz o trabalho para eles. E aí, ajuda até em outros aspectos, porque o funcionário pode dizer, por exemplo, quanto que a empresa tem em caixa que permitiria esse tipo de pagamento rápido, quanto a empresa tem em Bitcoin e coisa e tal. Então, no final das contas, acaba sendo uma coisa cruel isso daí. E veja como é perigoso. Muita gente estava com medo disso ser um ataque de países inimigos, a Rússia, a China, sei lá. Mas, não, não foi isso. O grupo Darkside é até um grupo russo, mas não tem ligação com o governo russo. É realmente um grupo de hackers de ransomware as a Service. O que aconteceu foi que alguém lá da própria Colonial Pipeline contratou o serviço para eles e acabou gerando essa confusão toda. Talvez tenha ganhado um bocado de dinheiro, cara. Olha só. Enfim, é realmente para você ver como é que a segurança estatal é cada vez menos significativa hoje em dia. Cada vez menos você tem a possibilidade de conseguir contar com segurança estatal. Isso já não existe hoje em dia. Ou você toma muito cuidado e garante na sua autossegurança cibernética. Ou, meu amigo, chorar para o papai Estado pedindo segurança cibernética não existe. Os grupos são todos internacionais, é tudo um monte de conexão, é tudo uma confusão danada no mundo todo que os Estados simplesmente não conseguem fazer nada com relação a isso. Ficam fazendo leis patéticas como a LGPD para tentar proteger dados pessoais das pessoas. No final das contas, não faz diferença nenhuma para ninguém e não resolve problema nenhum dos usuários de fato. Se não for a autossegurança, meu amigo, na área cibernética, você não tem proteção nenhuma. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.